Valeu, mulher! Deus a porta abrir, Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode buscar. O sol e a lua te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os seus sonhos, desde o tempo de seca, nunca a chuva terá. O sol e a lua está no deserto, mas eu sei que está perto, e a sua cabeça ao chegar. A vontade de Deus ninguém pode buscar, nosso sonho vai realizar. Não desliga jamais, faça como José, esperou Deus agir e desistir. Deus vai realizar os seus sonhos, desde o tempo de seca, nunca a chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto, e a sua cabeça ao chegar. A vontade de Deus ninguém pode buscar, nosso sonho vai realizar. Não desliga jamais, faça como José, esperou Deus agir e desistir. A vontade de Deus ninguém pode buscar, nosso sonho vai realizar. Senate. Não desliga jamais, earth sempre 이번 plano. Muito obrigado! O aleluia! Putoキura! Seliamo frata!